O que é o ecossistema de inovação? Na primeira matéria de hoje eu vou explicar o que é um ecossistema de inovação e como isso pode incentivar o espírito empreendedor no nosso país. Dá só uma olhada. Se você nasceu na década de 90, sabe o quanto a tecnologia avançou nos últimos anos. As principais inovações da internet e da informação surgiram e se consolidaram nos últimos 20 anos, revolucionando mais uma vez a forma como boa parte dos seres humanos interage com o mundo. Internet em alta velocidade, redes sociais, dispositivos portáteis, GPS na palma da mão. Estas são apenas algumas das criações das últimas duas décadas. Foram grandes novidades quando inventadas, mas hoje já são comuns em nosso dia a dia. Quer um exemplo? Eles são pequenos, mas possuem uma capacidade enorme de armazenamento. Os pendrives. Esses dispositivos móveis de armazenamento foram inventados na década de 2000, mas parece que nascemos com eles, não é mesmo? E como era feito o armazenamento de arquivos antes dessa invenção? Se você nasceu depois da criação do pendrive, certamente não conhece um desses. Isso é um disquete e acredite, para a época ele tinha uma capacidade relativamente grande. Os disquetes com maior capacidade de armazenamento tinham quase 3 megabytes. Hoje em dia, já temos pendrives com capacidade de 1 terabyte, ou até mais do que isso. Mas como isso foi possível? A resposta é pesquisa. Muita pesquisa. A inovação só vai existir quando houver a demanda. E a demanda está externa, está na sociedade, está no setor industrial, está no setor de serviço, no setor empresarial. E neste contexto, a universidade tem um papel fundamental. Foi pensando nisso que a Universidade Presbiteriana Mackenzie criou o ecossistema de inovação e empreendedorismo. É um conjunto de ações que são concebidas no sentido de que nós possamos aproveitar o conhecimento científico e tecnológico para a inovação. E nesse contexto, a parceria universidade-empresa é fundamental. Ou seja, é aproveitar o conhecimento científico para associar a demanda da sociedade através dos seus segmentos organizados e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país. A gente está numa fase final de estruturação do ecossistema de inovação e empreendedorismo da universidade, que a gente chama de Inova Mackenzie, e ele está chegando aí para oferecer infraestrutura e processos e mecanismos para o desenvolvimento de negócios, para a proteção de propriedade intelectual e para que a universidade também se aproxime das empresas, das indústrias, para desenvolver projetos que impactem diretamente a sociedade. O projeto foi apresentado durante a programação do Empreendamack, evento voltado para a divulgação de iniciativas da Universidade Mackenzie, que buscam desenvolver o empreendedorismo nos alunos da instituição. O Empreendamack foi um evento que foi construído exatamente com esse objetivo. O objetivo de mostrar para o nosso aluno que nós oferecemos várias atividades que vão além da sala de aula. Por exemplo, iniciação científica, iniciação tecnológica, o desenvolvimento de startups por meio dos programas de pré-incubação e incubação, as ligas acadêmicas, as empresas júniores. Nós queremos despertar no aluno o espírito empreendedor em tudo o que ele faz. Se nós conseguirmos desenvolver esse perfil no aluno, essa atitude, nós vamos gerar habilidades e competências que certamente contribuirão para que nós tenhamos um empreendedor no futuro. Pegando embalo dessa última matéria, agora eu vou mostrar para você um jeito diferente de incentivar os novos empreendedores e utilizando uma ferramenta inusitada. Os jogos. Ficou curioso para saber como isso funciona? Então não perca a próxima matéria. Empreender a partir da gamificação, ou seja, usando metodologias semelhantes aos de games ou simplesmente jogos. Essa foi a proposta do Empreendamac, evento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, criado em 2019, que, a partir de trilhas, simula e oferece oportunidades para os alunos da instituição, independente do curso. A Juliana, que é aluna do curso de Publicidade e Propaganda, e a Lara, aluna do curso de Engenharia de Produção, aproveitaram para ver como podem ganhar experiência para tocar os projetos pessoais e profissionais no futuro. Eu estou adorando, porque é algo diferente. A gente está sempre acostumado muito a estar no ambiente de sala de aula. Então aqui a gente consegue ter uma vivência especial, que a gente não está acostumado. Eu tenho uma visão que eu quero ir ou ter a minha própria empresa ou ir para alguma empresa privada. Mas eu ainda não sei ao certo, eu estou no começo da faculdade, eu ainda não sei ao certo o que eu quero. Focado no protagonismo estudantil, o evento, além de contemplar os alunos que pensam em ter a própria empresa, também traz oportunidade para os que têm como meta trabalhar numa grande empresa, os que desejam prestar concurso público ou até mesmo seguir no meio acadêmico. Tudo começa com a sala de aula, com o programa de Educação Empreendedora. E a partir da Educação Empreendedora, que hoje atinge por semestre 5.400 alunos, nós passamos para um conjunto de atividades que fazem parte do desenvolvimento do protagonismo estudantil. Essa trilha, esse game, ele foi pensado exclusivamente para os nossos alunos aqui na UPM, para eles entenderem como é que a gente pensa o protagonismo na universidade e como é que é desenvolver o protagonismo na construção da carreira do aluno como um profissional. O Empreendamac foi dividido em oito estações além da largada, onde os estudantes realizavam algumas ações e definiam o próprio perfil e a meta profissional. Por exemplo, para os que desejavam trabalhar numa grande empresa, a trilha levava primeiro para a empresa júnior, em seguida estágio, ideação, na incubadora e no projeto integrador, que é um componente curricular de integração e síntese acadêmica. O aluno também podia participar das outras quatro estações. Mas se o estudante desejasse montar a própria empresa, a trilha começava no projeto integrador, depois ideação, estágio e empresa júnior. Da mesma forma, se ele tivesse como objetivo participar de concurso público ou entrar na área acadêmica, as trilhas levavam para ações e projetos que já são realizados pela instituição, como é o caso dos projetos de extensão que possuem perfis variados e que foram apresentados com as técnicas de gamificação. Através da gamificação, os alunos podem chegar à casa da extensão e aqui os projetos estão divididos nas 17 ODSs, também de acordo com habilidades, competências e soft skills, e nas grandes áreas da sustentabilidade. Então, através de QR Codes, os alunos conseguem ver vídeos de convite dos professores, participar dos projetos através de formulários eletrônicos, deixar o seu cadastro e assim se envolver com a extensão. A gente entende que o aluno precisa ser o protagonista para pensar na vida dele quando ele se formar aqui e for para o mercado, o mercado profissional e desenvolver exatamente a trilha da vida dele. Está sendo muito enriquecedor, porque é a minha primeira feira, que eu estou no segundo semestre, então eu estou gostando e espero ter outras oportunidades. Quando pensamos em cientistas e pesquisadores, é muito provável que essa seja a primeira imagem que associamos a esses nomes. Na verdade, nem sempre é assim e eu posso provar. As imagens que vocês estão vendo agora é de um grupo de pesquisadores. Bem diferente da primeira, não é mesmo? Você não precisa ser um cientista formado para desenvolver alguma pesquisa. Até mesmo um aluno de graduação pode se envolver com alguma pesquisa científica. Uma forma de se fazer isso é participar de grupos de pesquisa de excelência dentro das universidades. Os grupos geralmente são formados por algum professor orientador e alunos dos mais diversos tipos e níveis de graduação. Eu faço parte desse grupo desde 2013. Eu atualmente sou mestre, futuramente irei ingressar no doutorado. Eu iniciei como um aluno de graduação, fui me envolvendo nas pesquisas, fui me interessando e fui me desenvolvendo aqui dentro. Então você acaba adquirindo um conhecimento muito maior do que se você ficar apenas nas aulas que você frequenta. O grupo de pesquisa é um espaço, é um local, é um ambiente que você tem como objetivo principal produzir conhecimento, ou seja, fazer pesquisa. Não é diferente de grupos de estudo em que as pessoas se reúnem para estudar um determinado conceito. Não, nós temos produtos finais, que são as pesquisas, os materiais pedagógicos que são gerados e assim por diante. O principal objetivo é produzir conhecimento em torno de uma prática científica. Depois de um bom tempo estudando e pesquisando sobre um determinado tema, é aí que vemos a mágica acontecer. Quando todos aqueles anos de pesquisa saem do papel e da sala de aula e são aplicados na prática. São os pesquisadores devolvendo para a sociedade aquilo que lhe foi investido durante a universidade. Aqui a gente está no laboratório construindo instrumento, por exemplo, pensando em itens de teste. Mas como que esses itens vão ser importantes para poder identificar alguma dificuldade das crianças? Ou seja, levar aquilo que se produz no laboratório, por exemplo, para os clínicos poderem usar no consultório. Então, a importância de a gente participar de grupo de pesquisa é pensar em ferramentas que sejam de fato sensíveis, que sejam eficazes, tanto na avaliação quanto na intervenção e que possa ser utilizada pela sociedade de uma maneira geral. A ciência, a pesquisa, ela tem esse objetivo, né? E eu acho que tem a função social também, né? Que é o grande desafio do pesquisador. De que forma a gente contribui para o desenvolvimento da sociedade, de que forma nós divulgamos, de que forma os conhecimentos adquiridos, os conhecimentos construídos dentro do laboratório podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Esse foi justamente o tema da palestra Construção de Grupos de Pesquisa de Excelência, que aconteceu na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A palestra teve como foco ressaltar a importância da criação de grupos de pesquisa e também o papel da universidade como formador de uma nova geração de pesquisadores. Nós temos uma... São 124 grupos de pesquisa, né? No momento. Nós temos um regulamento para que o grupo possa ser considerado um grupo consolidado e possa ser registrado no CNPq. Ele tem que ter um mínimo de produção com qualidade, etc. E, além disso, nós temos todo um sistema de apoio nas unidades. O envolvimento nesse tipo de atividade influencia e capacita o aluno, seja para praticar a profissão escolhida ou para se tornar um pesquisador, podendo trazer benefícios para todo o país. Nós deveríamos ter todo um apoio, todo um incentivo à pesquisa no país, porque um país, ele se desenvolve com base na sua pesquisa. Há quanto tempo você não visita uma livraria? Ou uma biblioteca? Que tal fazer isso hoje? Dê uma volta, mexa nas prateleiras e encontre um livro para ler. Aproveite esse dom que nós temos, o de compartilhar histórias e ideias. Leia mais! Ok, estamos chegando ao fim do Mackenzie Movimento de hoje, mas na próxima edição tem mais matérias. Enquanto isso, não deixe de acessar o nosso site, esse aqui que aparece na sua talinha, mackenzie.br, para conhecer um pouco mais sobre os cursos que a universidade oferece. Eu te vejo na próxima edição. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho